Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Loud, eu sou a Mi e estou hoje com o Caigão da Massa, com o Moruto do Nome, Bradog, galera, o Loud está abaixo, não tem como aumentar, não tem como abaixar, Lasers, Gilson, Coringa, Carolina Voltan, e Bárbara Passa, e galera, o seguinte, hoje o vídeo vai ser muito diferente, porque a gente vai brincar de quem é o Crush, basicamente, todo mundo vai brincar de quem é o Crush em um papelzinho, e colocar na caixa, e outra pessoa vai sortear e tentar adivinhar de quem é o Crush, Eu vou falar uma coisa aqui, galera, vocês estão pegando pesado, toda hora isso de Crush, não aguento, mas tem que falar Crush aqui não, é Crush porque tá falando é, é Crush, é Crush, é Crush, é Crush, eles querem expor a noção, não, explora a noção, o problema é que não tem mais Crush pra colocar, entendeu, então assim, tem que fazer desculpa, é na morte, tem que ter desculpa, é na morte, tem que ter desculpa, é na morte, não, mais Crush de amizade, é, coloca alguém aí, se você é de mim, eu vou botar uma hora, tá, por isso, galera, agora para o vídeo, Caraca! 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 Ah, o Dukurica é fácil, vamos começar. Bora! Bota o meu nome só! Tá cheio! Vamos começar! Começa por esse outro! Vai! Tipo, eu só tiro o nome e tento descobrir de quem é. Você tenta descobrir de quem é. E aí você chuta, a pessoa tem que falar se é dela ou não. E aí, se eu errar, dobra e volta? É! Ah! Nate Hill! Quem será? Você não falou que você ia mudar de nome? Ah, eu não sabia! A galera é Nate Hill, sim! Ah, ela botou um crush! Tu ia mudar de nome? Ah, tu não mudou de nome? Nossa, é tão raro que é! Caramba, também! Você demorou pra esse tempo pra pensar! Quem que é esse cara? Ah! É esse mesmo! É esse mesmo! Quem que viu? Quem que viu? Quem que viu? Esse cara! Mas é da hora que você botou um crush! Esse aqui pulou! Pulou! Da hora que você botou um crush com ninguém, sabe? É, eu botei um negocinho aqui! Eu botei um... Bora! Não, tínhamos de trocar não! Não, vai! Bora! Já foi! Ah, velho! Criou um suspensezinho, qualquer coisa! Já pico, velho! Eu vou ficar quieta porque eu sei de quem é! Léo picou! Ah! 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 O que será que é? Da Taiga! Eu erra! Taiga! Taiga, Taiga! Ah, você me jogou! Não está! Da Taiga! O Taiga tirou da Mia e a Mia tirou da Taiga! E agora? Mostra chata! Oh, coincidência! Taigao da Massa? Chata! Taigao da Massa! Como seria o chip? Taigao com Léo Picoum... Taigoum... Taigoum... Raiga! Que vergonha! Que vergonha! Caraca, você tem um gregilhão que conta? Desde quando? Ah, não sei. Eu não conheço ele, mas ele é bonito. Conte mais sobre. Caraca, a gente tá mais dobrado. Se tirar ele, aí é foda, hein? Tiro! Qual que você é? Selena Gomes? Mano, todo mundo pode ser votado. Jesse! 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 Selena Gomes? Mano, todo mundo pode ser votado. Fugiu! 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 Mano, você falou que eu sou gada, você colocou um te amo embaixo. Fugiu! Ô, mano, tem um bom crush na Selena na história pequena, mano. Fugiu! Fugiu! Selena, por favor, assiste o vídeo aí. Por favor. Próximo nome é Caio Castro. Fugiu! Fugiu, né? Eu acho que é do Mato. Eu acho que é do Mato. Eu acho que é do Bradó discovering. Ah, eu acho que é da Babi,it..." Mano, eu também acho que é do Mato. Mano, tem duas meninas que não foram. Eu vou loucar a Gabart Town. Acertei, Babi. Você protegeu de mim? Tá certo. Eu quero colocar o Caio, porque eu acho ele muito bonito, entendeu? Mas nada demais. E testão tudo pra Lu Miguel colocando pra Copo. Cada vídeo de descobrir um interaction shipper, a Babi vem com muito diferente. Ah, ah! O mesmo, toda hora. Na verdade, não se vê. Não! Mas para com isso! É o da música, o ator... De medo de paria. O um corador de Fórmula 1? É que a boca vai ser... Que é o jogador de clube! Eu vou manter cada vez que eu falo. Não deve ter falado, entendeu? Beleza! Que isso? Olha o que! Milena Esquerda! Milena Esquerda! Real! Vincel! Olha aqui! Milena! Milena! Milena Markovna! Mila Cunha! Carice! Foi ele que quis! Eu acho que foi o laser... Foi ele pra nós, porque ele derramou o fã! Acho que eu derram o fã! O Instagram! Mila Cunha! Mila Cunha! Mila Cunha! Mila Cunha! Não é! É um dos dois! Não é! É tudo! É minha, 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 minha! É meu! É meu! É meu! É meu! Essa creche aí, pra quem não conhece, é a creche que fez Amizade Colorida! Ah! Agora eu entendi! Ah não, mano! Agora é tu! Nossa! Ela é gata, né? Não! Você queria ter Amizade Colorida? Então! Um pouco que eu acho, a creche que eu peguei... Hummm! Que é uma... Manuela Vagueiro! Sim! É vaqueiro! 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 Também é um novo nome difícil, né? Manuela Vagueiro! Ah! É desse que... Mano! O Leleu e o Thor! O Leleu e o Thor também! É! 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 Ah! Eu sei quem é! Deixa eu ver! Eu sei de quem é o Thor! Ah! Pesquisa aí pra ver de quem é! Vou pesquisar! Deixa eu ver! Seguido por quem? Seguido por quem? Não! Não sei quem ela é! Eu sei quem colocou ela! Uau! Eu tenho uma ideia! Caraca! É um dos dois! Ah! Eu acho que eu sei quem é! Ah! Eu acho que eu sei quem é! Eu sei quem colocou ela! Sabe por que eu sei quem é? Porque eu fui no perfil da pessoa! Eu acho! E a única pessoa que segue essa nota aqui que segue ela! O miserável é um gênico! Ah! Ah! E eu acho que a crente é do Morro! Ah! É! Eu acho que eu também... Eu aposto que é do Morro! Eu aposto que é do Morro! O Morro é dele! Não, eu esqueci! Caraca! Eu tinha que... Pelo take-to ele já tem que fazer! Eu dei Morro! Eu dei Morro! Sabe o que foi? Foi aquela vez que tava procurando! Eu dei Morro! Caraca! Garotei! O Miserável é um burro! Eu morro! Segui o El! Eu já tava procurando! O Morro! O Morro! O Morro! O Morro! O Morro! O Morro! Tô colocando seu nome difícil! É estranho pra mim! Deixa eu pesquisar! É isso mesmo! Não! Não! Agora com esses dois aqui velho! Agora quem dos dois? Você precisa aí! Laser! Eu acho que é o Laser também! Tá muito... Ai! Não fez nada! Até agora! Caraca! Na moral! Tua namorada deve estar... Vai ver esse vídeo assim! Ah! Alguma coisa! Ele só vai assim! Aqui ó! Teve alguma expressão nesse nome que você falou? Ah! É a menina Dr. Benzer! Deixa eu ver! Ah! Deixa eu ver! Essa é a menina aqui pra colocar a família da minha crush! Porque ela aqui! A menina, véi! Eu confundi com a dos nomes! É parecida! Eu olhei assim rápido e achei que era ela! É real! Parece real! Manda! Manda! Manda no Instagram! E sem olhar quem segue! Você já tem que falar quem segue! Ela! Ah! Fechou! Ah! Eu acho que é o Leleu! Você tem que tentar fechar! Mas olha só! Leleu! Eu acho que tem que sair mesmo! Eu acho que tem que pensar grande! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! É o Leleu! Cala a boca! Cala a boca! Cala! É você! Eu acho! Eu acho! Eu achei que ia colocar alguém mais no meio assim! Isso aí Leleu! E ó! Ele tá chegando! Ele tá chegando! E colocou a foto dela de perfil do Twitter! Joguei na roça! Sério? Colocou! O que? Colocou a foto dela de perfil do Twitter! Isso aqui é estratégico! Ai! Nossa! O Leleu tá certo! É a minha! O Leleu tá jogando na Europa! Ele tá em outro patamar! Corrindo? Corrindo? Corrindo! Corrindo! É o que? Do que? Ah! Só pode ser você! É! 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 É tu! É tu! É pra ele mesmo! É minha mesmo! É! É! Vai! Vai! É! Tá super! Não! Não! Ape! 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 Falaram que tinha de ser creste de amor. Falaram que podia ser creste pra se desmirar uma pessoa, não é? É, só tava triste de novo, né? Não, nada a ver, irmão. Não, mas e aí, você acha que é eu? Não, tu é? Pera, mano! Pera, mano. Acho que é... Tu é? Tu é igual eu. Tu é igual eu. Ah, então. O nome mais demorado. Aaaaaah! Gabi! Gabiela Freitona da Fana. Eu vou achar ele! O que é? O que é? Você conhece? Por aí? Me apre... Me apre... Ei, Bradoc! Como é que é? Eu falei que o sobrenome já era muito difícil, mano. Gabi, chama o Bradoc. É! É, a Gabi do CS. Ela joga CS. Ela é jogadora de CS. Fala mais, Bradoc. Ah, não. É que tipo assim, ó. Eu tava olhando um procurado daqui pra achar uma crush. Aí eu falei, vou escolher a mais bonitão. Não, ela é gatinha. Ela é gatinha. Aí eu fui lá no perfil e escolhi. Então, Gabriela, fica a dica aí. Fica de olho aí, Gabriela. Você, Gabriela, você não está com o Bradoc. Você está com o Dodoc. É! É! Eu acho que a gente tinha que ter colocado uns cursos mais próximos. É! Acho que o pessoal é muito longe. É! Foi muito longe, mano. E a gente tem que aproveitar pra ela escrever uma direta. E a sua amiga, o seu papel, o seu papel... É juntar. Exatamente. Aí, Gabriela. Não, o papel é feito pra ela aqui. É. É. Galera, então deixa muito like nesse vídeo. Qual a meta de like desse vídeo aqui? Meio milhão. Meio milhão, Gabriela. Meio milhão? Meio milhão vai ter a parte 2 desse vídeo aqui. Porque tenho certeza que alguém aqui tem mais que um crush. Todo mundo tem mais que um crush. Então, a gente vai ter um crush que a gente conhece. E a voz que vocês vão saber. É. A próxima com crush mais próximo do mundo. É. A gente pode fazer uma com crush de jogos. Ei!